Pessoal, tudo bom? Estou começando mais um vlog com vocês hoje. Tem muito tempo, gente, que eu não gravo pra vocês um vlog mostrando um pouco do meu dia a dia, de quando eu chego do trabalho. Geralmente eu não tô gravando muito, porque eu sempre faço quase que as mesmas coisas. Então, assim, não tá tendo muita coisa. Eu tô sem tempo, gente. Vocês não acreditam que eu tô sem tempo pra gravar. Com tantos afazeres de dona de casa pra fazer, eu quase não tô tendo tempo pra gravar pra vocês. Então é isso, gente. Vou tentar mostrar pra vocês. Eu acabei de chegar do trabalho. Eu acho que eu vou tirar um cochilo, porque eu tô muito cansada. Comprei, gente, umas lasanhas da Sadia, que eu achei que tava, assim, um preço bem bacana pra gente poder jantar hoje e levar pra almoçar amanhã. Eu e o Tuzinho Teteco, a gente adora. Essas foram essas duas embalagens. Eu comprei disso, porque elas são pequenas, né? Pra poder, ó, jantar agora e levar de almoço. Bolognese tava um preço super barato. Gente, a minha mesa tá mó bagunça. Só tô até comigo. Vou te mostrar pra vocês. Eu comprei umas coisas ali no supermercado. Eu nem guardei a mochila do Arthur tá ali. Tem ovos, tem a pochete do Teteco. Tem umas garrafas ali pra encher de água. Toalha, tipo, em dourada. Desse jeito. Gente, acabei de acordar. A Arthurzinho tá aqui comigo. Pulando em cima de mim, ó. Praticamente, você me acordou, né, Arthurzinho? Arthurzinho tá aqui fazendo bagunça. Eu vou terminar de fazer o meu jantar. Vamos bagunçar a casa inteira. Você vai bagunçar a casa inteira? Ó, Arthur tá de janelinha, gente. Perdeu o dentinho da quadrilha. A Arthur tá de janelinha. Olha aqui a tua gatinha, olha. Tá de janelinha. 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 Olha o estado da minha cozinha Eu vou ter que arrumar essa cozinha Essa cozinha tá terrível, gente Vou ver se eu arrumo, pelo menos eu ajeito a pia E essa mesinha aqui é tipo a minha mesinha Já põe, fica biscoito, refrigerante, vasilha, garrafa térmica Vou dar uma ajeitadinha aqui pra me terminar de fazer o jantar Enquanto tá assando a lasanha Eu vou limpando aqui pra me poder lavar As folhas da salada, né? Porque tá impossível de mexer aqui Depois eu mostro mais pra vocês E aí Terminei de arrumar a casa, como eu mostrei pra vocês E agora eu tô aqui tomando um cafezinho, gente Cafezinho bem quente Porque tá muito frio assim mesmo, viu? Aqui em BH, gente, tá frio demais Nossa, tem muito tempo que eu não faço tanto frio Que nem tá fazendo esse ano, viu? Nossa, e meu cabelo, gente, tá O foroso Hoje de manhã, eu lavei o cabelo Eu não tive tempo de passar a prancha Porque eu já saí daqui de casa atrasada, como sempre Tô pensando em ver se eu passo uma pranchinha hoje Antes de dormir, pra amanhã já acordar Com o meu acordo sempre de cima da hora, né? Com o cabelinho mais lisinho e tal É noite de tomar meu cafezinho aqui Eu tô um pouquinho gripada Começando a gripar, né? E vou terminar de fazer o jantar Vou fazer uma saladinha de alface com tomate, eu acho Vamos ver o que eu vou fazer E aquela lasanha que eu mostrei pra vocês Um arrozinho, uma batata palha assim, pá Vamos ver o que eu vou fazer direitinho Não sei ainda, ok? Depois eu mostro mais pra vocês Gente, vocês lembram que eu mostrei pra vocês? Essa vasilha de secar salada, gente Que é uma maravilha Que eu comprei Hoje eu vou fazer uma saladinha de alface Vou secar nela Ela é muito prática, gente Terminar de assar a lasanha ali Vou arrumar o arroz, o feijãozinho Resolvi Vou fazer uma saladinha de alface Com tomate Um arrozinho, um feijãozinho E uma batata palha Porque eu não tenho batata Eu queria daquelas tipo batata chips Mas eu não tenho Eu vou colocar batata palha pra enfeitar nosso prato Bora lá fazer janta Gente, vou lavar as folhas de alface Começar a fazer a salada Tô lavando Tô lavando E vou colocando aqui na bacinha Gente, a saladeira que eu falei pra vocês Saladeira não Seca a salada É uma saladeira também, né? Bavei os alfaces Aí o que eu vou fazer? Eu vou cortar Como é só eu, o arrozinho, o teteco Não precisa de ser muito Aí eu corto um pouco assim, sabe? Eu prefiro deixar ela inteira Porque Ela demora menos Pra poder ficar murcha e tal Fica mais gostosa Coloquei assim Vou mostrar pra vocês Coloquei tudo aqui dentro Aí a gente encaixa bem encaixadinho aqui Ó E gira Gira Olha só como vai girando Não sei se dá pra vocês verem Mas a água vai saindo toda aqui assim, ó Tá vendo? A água vai ficando toda nos cantos Gente, impressionante Ela vai ficar super seca Prontinho Abri Gente As folhas estão sequinhas Eu vou tirar aqui pra mostrar pra vocês Um pouco de água Que ficou no fundo, tá vendo? A água toda Deixa eu tomar a folha Gente, super bacana essa saladeira Super bacana Agora eu vou fazer minha saladinha de tomate Vou ver como é que eu vou decorar a travessa Gente, a lasanha já tá prontinha Só servir E a saladinha Eu acabei colocando aqui nessa bacia mesmo Piquei cebolinha, tomate E eu vou colocar algumas Eu não coloquei numa travessa bonitinha Que eu não vou armar a mesa hoje Por quê, gente? O que que eu vou fazer? Já vou colocando nos potinhos De plástico Pra gente poder levar de marmita Amanhã Entendeu? Então a gente coloca um pouquinho no prato nosso Agora que nós vamos jantar E os outros E o restante a gente vai colocar nos potinhos Pra levar de marmita Então não tinha necessidade De eu armar numa travessa e tal Então eu deixei assim mesmo Vou terminar de fazer o... Esquentar o arroz Porque tem arroz e feijão já pronto Que eu fiz bastante ontem Deixei pré-cozido Aí eu vou só esquentar E boa, gente Se vocês quiserem fazer uma carninha É a lasanha A bolonhesa Eu não vou fazer carne Eu vou deixar a lasanha mesmo Porque já tem bastante carne E fica bem mais prático Já são quase 11 horas da noite Porque eu demorei Fui fazendo uma coisa e outra Nem dei banhozinho no arto ainda Vou dar um banhozinho nele rapidinho Porque provavelmente eu vou dormir quase meia-noite hoje Isso se eu não dormir um pouquinho mais E vou terminando de ajeitar as coisas aqui, gente Gente, a lasanha ficou maravilhosa Vou tirar aqui pra mostrar pra vocês Olha só, gente Que delícia A lasanha da Sadia Bastante beijo, ó Gente, pratinho caprichado Eu coloquei só um pouquinho de arroz Lasanha E a saladinha Agora eu vou jantar, gente Acabei de jantar Tomei um banhozinho Dei um banho no Arthur Arthur jantou Arrumei a mochilinha dele pra escola Arrumei minha bolsa Tudo direitinho Falei com vocês que eu ia pranchar o cabelo Mas eu tô muito desanimada Eu tô cansada É meia-noite e meia agora Eu preciso dormir Preciso colocar o Arthur pra deitar Ele tá pingando de sono Mas ele fica segurando o sono Pra brincar mais um pouquinho Aí amanhã eu gravo um pouquinho mais pra vocês Vou ver o que eu consigo gravar pra vocês amanhã Então é isso, gente Boa noite Dorme com Deus Dorme com Deus Bom dia, gente Acabei de acordar Nem passei maquiagem Só tomou bem rapidinho Passei só no lápis Na sobrancelha Vou tomar meu suco Acabei de fazer Eu gosto de tomar esse suco verde de manhã Ele é muito bom Sabe quando a gente tá com aquela barra Enxada É... O suco de ovo Ele é ótimo, gente Ajuda demais Vamos ser muito atrasada, né? Vou tomar um suco verde aqui Já vou pegar minha bolsa Eu vou trabalhar Não tô nem pra mostrar pra vocês Acordei hoje 5 horas Passei uma panchinha no cabelo mais ou menos E arrumei a mochila do Arthur Mochilinha do Itaqui E tá ali, ó Aqui no sofá Coloquei os caderninhos dele O lanche Coloquei a roupa de Taekwondo Hoje tem aula, né? Arrumei minha marmitinha Não deu pra mostrar pra vocês Arrumando a marmita Eu coloquei tudo bonitinho Coloquei a batata pá Do jeito que eu falei com vocês A saladinha Coloquei um comenta biquinho, gente Acrescentei na minha saladinha de alface Pra ela ficar mais incrementada Arrumei tudo Não deu pra filmar muito a coisa de manhã Que eu acordei super correndo Então é isso, gente Agora eu tô indo trabalhar Bora, bora Pois é, gente Acabei de chegar aqui no trabalho Eu nem passei maquiagem hoje Tô sem maquiagem Mais tarde eu vou passar Vou tomar um café agora Tá muito frio, gente Lá fora Não deu noção Como tá frio O sumo tá até ventando Gente, foi isso, gente Vou finalizar o vlog pra vocês agora Foi bem rapidinho Mostrei só um pouquinho da minha noite pra vocês Nem mostrei durante o dia Porque hoje vai ser super agitado Eu sei que eu não vou conseguir gravar mais pra vocês Mas o resto da rotina que eu Vocês sabem como é que é Já mostrei pra vocês como é que é em outros vlogs, né E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo E se inscrever no canal pra quem não é inscrito E lembrando, gente Deixar sempre o sininho de notificação Que fica aqui embaixo Ativo Pra vocês receberem todos os vídeos em primeira mão E até os próximos vídeos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau